Ramon partiu para a bola, bateu! Bola rasteira, 1 para o Vitória, 0 para o Goiás, aos 44 minutos, passou por um monte de gente. Para o Ricardinho, Wanderson, se aproxima o Vitória, Marcelo Cordeiro, para o Ricardinho, com boa chance, vai bater para o gol! Número 16, faz o segundo gol, o rubro-negro no barradão, 2 para o Vitória, 0 para o Goiás. Que belo gol, hein? Que belíssimo gol. E para a sorte dele, a bola entrou direto, porque havia dois jogadores da Vitória. Nem ele próprio entendeu. Marco Otônio, para o Dinei, condição legal, condição legal, vinha de trás, Dinei, partiu, olha o gol! 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 Aos 46 minutos, para fechar um jogo que foi difícil, por todo o Montenegro, muito. E no final, o Vitória conseguiu deslanchar. O placar não reflete que foi o jogo, é verdade. Agora, está aí a resposta do que o Rinaldo entrou para fazer. A bobagem que ele fez aqui, refletiu no terceiro gol da Vitória. Foi isso que o Rinaldo fez, você falou que nem ele entendeu, e nem o Edwin Zanjel não tem entendido também. Saiu dele, a bola errada, para sair o gol do Leandro na frente. Nós estamos nos acréscimos.